Olá a todos que acompanham o Informativo TVU, olá Larissa. No Senac, desde o dia 1º, está acontecendo uma atividade voltada para os empreendedores, que é o Brechó Pro. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Lê Terzi, que é professora do Senac e que vai explicar para a gente o que é o Brechó Pro. O Brechó Pro é uma atividade, uma iniciativa das próprias alunas do curso técnico de produção de moda, onde a gente veio para apoiar os empreendedores da área do Brechó. Tanto aqueles que estão iniciando, quanto os que já estão há mais tempo no mercado. Com o objetivo de trazer ferramentas que vão ajudar a construir suas mídias digitais, vitrine, fotografia, para melhorar não só a imagem, mas também ajudar nas vendas. Lê, é uma atividade que começou no dia 1º e eu queria que você falasse para a gente qual a programação para quem quer participar, o que está acontecendo? Hoje nós temos a atividade de mídias digitais. Então a gente tem esse momento que vai acontecer às 19h aqui no Senac, na Belo Horizonte, e aí amanhã nós temos a fotografia. As demais foram as que aconteceram anteriormente. Quem tiver interesse em participar, pode ir direto no Instagram da própria turma de técnico de produção de moda, que é o Promod Senac UD. Lá a gente disponibilizou o link para a pessoa fazer o acesso. Tá certo. Muito obrigado pelas informações e também pela participação. Larissa, a gente volta com você no estúdio. É com você.